O mundo tá um caos, tudo aqui vai mal Subindo o ego, abaixando a saúde mental No aberto interações, entre várias expressões O sigilo, o resexo, condena as decisões O que você errou, o que você virou Enquanto os hospícios errados você já passou Cidade de concreto, sentimento é secreto Nas chuvas de pedra, converso com o alter ego Destruindo os muros, passando entre os escombros Aprendi com os meus tombos, o valor de cada ganho A vida recíclica, pratique o desapego Sigo minha didática, de forma pragmática Nunca dogmática, todas as suas críticas Verdade absoluta sobre mim Sigo cética, quebrando os cadeados Que prende as corrente, soltando os meus medos A liberdade vem à mente Sigo nessas ruas, entre prédios e barracos Será que em Dubai, falaram do descaso Visita em condomínio, nas vilaca, deu asfalto Doze anos se passou na antiga, contém buraco Cidade de pedra ao redor que se constrói A liberdade grita enquanto o sistema destrói Sistema seletivo, essa terno e gravata Que só sabem falar e chutar o pau da barraca Eu digo, o que eu vejo é desordem É retrocesso, a minoria é maioria Na luta pelo progresso O povo vende as hora a preço de banana Mas dali sai o sustento tão suado pras criança Tem os pau no cu que desvia e enche a pança Olhando de cima, do lado dos laranja Pra quem tá em cima do muro Cês são peça descartáveis Se achando importante, sendo só influenciáveis Oh, oh, oh E o tempo continua cinza na selva de pedras Oh, oh, oh O foda neta é que é assim e fazem eras Oh, oh, oh E o tempo continua cinza na selva de pedras Oh, oh, oh O foda mina é que é assim e fazem eras Na profundidade de um pires Ouro no fim do arco-íris É ilusão, a meta é ser raiz Mesmo em terra não fértil Diz, 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 pega a visão Me diga se o som tá cem por cem por cento Sei não, só sei que ali tá estranho o movimento Bora deitar o cabelo, quer tocar de tiro, vamo Eu avisei, não avisei que tava estranho Panela de pressão, presta atenção, é um frenesi Policiais em busca de alguém pra um rolezinho Nos boicotam de nossa própria terra prometida Essa mensagem nunca será omitida Excluída, revertida ou pervertida Oh, oh, oh Tamo no game, então vem com a melhor chuteira Porque o zero zero e a Paula é mó rock'n'roll pauleira Humildade não é meu forte E armamento pesado é o nosso rap E se nós temos porte Destemido é a cruz da alma Perceba, tupi que luva de predeiro Receba Oh, 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 oh E o tempo continua cinza na selva de pedras Oh, oh, oh O foda neta é que é assim e fazem eras Oh, oh, oh E o tempo continua cinza na selva de pedras Oh, oh, oh O foda mina é que é assim e fazem eras